Pera aí, rapidinho, eu tô aqui no início do vídeo só pra falar que ontem saiu um vídeo meu e é o seguinte, saiu um vídeo de survival, é um vídeo bem diferente, eu nunca trouxe survival no canal E eu queria que vocês dessem uma passada lá porque ontem o YouTube bugou todos os canais e não divulgou pra quase nenhum inscrito meu O link vai ser o comentário fixado e o primeiro link da descrição, beleza? Eu vou tá deixando o coraçãozinho lá em todo mundo que comentar que veio por esse vídeo Falar assim, ah, eu vim pelo vídeo do Rage, então é isso, bora pro vídeo que, mano, eu fiquei muito bravo nesse vídeo, sério, me perdoem, eu geralmente não fico assim Mas esse vídeo não deu, velho, tinha muita coisa que eu fiquei muito, muito bravo, então vocês vão ver aí e bora pro vídeo que tá bem engraçado Isso, fake, bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo, bom, no dia eu tô aqui pra trazer mais uma gameplay aqui pra vocês Aqui no Munch eu tô no single kit, beleza? E eu tô de kit Blink, é um kit que eu nunca trouxe aqui no canal porque é um kit que eu não gosto Já vou avisando que é um kit que eu não gosto, mas eu vou tentar trazer a gameplay desse kit, né, mano Bastante gente pediu pra eu trazer a gameplay de Blink, não sei o que, então eu vou ver o que que tem de tão bom nesse kit, né, mano Eita, deu uma travadinha, é a primeira tentativa, tá, eu devo tá ruimzão, não vou nem tentar fazer drag click porque eu primeiro pra fazer drag click eu tenho que jogar um pouco de PvP e tal E eu tava lá no kit PvP tirando um zoom v1, mano, porque, sei lá, e eu tava jogando sem fake lá, mano Eu sempre tô no Munch PvP jogando sem fake, todo dia eu entro lá, jogo um pouco e tal Então eu entrei no Munch, mano, tem meu cupom aí, fake10, eu nunca avisei aqui no canal, é a primeira vez que eu tô falando Já fiz aqui meus itens, mano, e eu queria agradecer a galera que apoiou o último vídeo, que é o vídeo da série Survival, velho Se você não viu, por favor, dá uma conferidinha lá, velho, prometo que você vai gostar bastante do vídeo, velho É um vídeo muito especial pra mim, já tem um hombre, um hombre ali Provavelmente eu vou divulgar a série Survival em vários vídeos, velho Porque eu fiquei com muita pena porque pegou pouquíssima view, pouquíssimo like, tá ligado Eu não sei se é por desinteresse de Survival, não sei o que que é, se o vídeo ficou ruim Tipo, quem entrou no vídeo gostou, tá ligado Então, acho que isso que importa, matei já um aqui E eu tô no... eu tô no single kit, né, mano Porque, como eu falei, eu tava jogando lá, aí eu falei assim Ah, galera, entrei no single kit e o IP que tiver mais lotado é o que eu vou botar E a galera entrou E é da hora isso Nossa, olha quanta gente tem aqui Tá maluco E vai ser dois mil aqui Não, os caras aqui estão atrás dele Ah, não, não tá Eu não sei o que tá acontecendo Eu vi antes um cara comentando ali no chat que gostou da série Survival, velho É isso aí, mano É isso aí Minecraft não é só HG, não Eu não tô tentando empurrar, tipo, a série Survival pra vocês, tá ligado Mas, será legal se vocês vissem porque vai ter aí no canal Querendo ou não, vai ter porque é uma série que eu sempre quis fazer E, tipo, 80% da HG me conhece, saca O Spop tem 100k, por exemplo É... Ah, velho Opa, debrei Os Spop tem 100k 60% dos inscritos deles são de HG, tá ligado E como eu já tenho quase... Eu tenho 42 mil inscritos, velho Tipo, não compensa mais só ficar trazendo HG, saca Eu tenho que tentar inovar Olha, o bobão ali caiu Eu podia tentar entrar ali e matar os dois, mas não vai dar certo isso Isso não vai dar certo Caralho, tio Tá sendo focado, né Não, tá no nosso travado Beleza Ah, não, velho Tá de tiração que esse cara pegou um monte de sopa Esse cara tá muito sem sopa Tá Vou focar isso aqui, então O outro vai pegar mais sopa e depois vai voltar pra me matar Mas... Ah, velho Não, mano Beleza, mano Eu morri, mas tudo bem Tudo bem, vamos continuar aqui Porque ainda dá pra pegar essa gameplay, mano Se ficar da hora, eu posto Tá ligado Mais ou menos Ah, não Achei que ia correr, mano E a ninja Caralho Caralho Que skin da hora Do Gravery Falso Eu esqueci o nome da menininha lá Matei Cara Vou falar uma opinião aqui sobre o Blink O Blink é um kit bom, velho Por mais que eu não goste De falar isso Porque é um kit que eu tinha um pouco de preconceito antes É um kit bom Se tu souber usar Eu achava que ele usava o Blink Tipo, e te dava o TP pra frente É aleatório Mas pelo jeito tem um padrão Porque ali vocês viram que eu consegui usar esse padrão muito bem Consegui parar tipo na frente da menininha Então É um cara, né Lógico, mas A skin era de menininha Mano, tem três caras aqui Vai ter bastante E-Craft De Colocar ali Caralho Caralho Que beleza aqui, tio Caralho Obsidian Disfarce de Obsidian Na HG, rapaz Aguenta as ponta aí, amigo Cheguei Cheguei Cara, o complicado de falar que eu tô gravando É que os caras não jogam, tá ligado Os caras ficam só falando no chat Matei Isso é meio chato Isso é meio chato, velho Por isso que eu não faço muito essa parada de entrar E já falar onde eu vou gravar Por isso que eu tiro uns PVP antes e tal Porque os caras só digitam Fico emocionadasse Mas beleza, mano Vamos aqui pro próximo cara Samuel, BDF Só vai, moleque Só vai, moleque Nossa, o cara teve um retardo mental do nada, né, mano Me liga-se Vou matar algum desses caras aqui E aí, amigo Beleza? Ah, esse cara é magma Brincadeira, bicho O cara foi de magma, meu irmão Tá pegando fogo Vou ficar pegando fogo aqui, ó Meu Skype tá pitando Foi mó aí Tá no online essa bosta Nunca fica no online Vou ficar putz Se eu morrer por causa disso Nossa, eu dropei Foi tudo aqui agora, hein Joguei igual uma lenda do PVP mesmo Parabéns pra mim 6 segundos Boa, nessa parte aí eu fiquei putz Não, você tá achando Que esse título é brincadeira Que eu fiquei pouco puto Não, beleza, então Agora vai uma compilação de velocidade Mais eu puto Caralho, que cara chato, hein Não rouba a kill, cara Sai fora Esse cara vai roubar minha kill, mano Tô vendo tudo que eu vou ficar p*** com esse moleque Porque ele vai roubar minha kill Mas cara, você gosta de correr, hein Meu Deus, morre, cara Que saco Mano, eu preciso deixar meu Skype inocupado Porque eu tô ficando p*** De verdade Mano, esse cara realmente não sabe usar água Sai cara, para de me dar boost Seu Ah, eu tô com fome Mano, que cara chato, velho Esse Samuel ganhou o prêmio, velho Ai, mano Sério isso, cara Qual o sentido Que esse cara tá fazendo Me fala Pra que isso, amigo Você tem sopa e tá correndo por quê, velho Tá um V1 já há muito tempo, cara O outro cara já desistiu de você há muito tempo Porque você é muito chato Olha isso O cara tinha muita sopa Ele podia virar pra trás e gastar várias sopas minhas Mas não, eu prefiro ficar correndo Bom, agora eu vou ir pro Fist, mano Que eu já fiquei p*** com esse cara aí, tá ligado O cara não parava de correr Eu não lembro quem é o cara que tava me ajudando antes Mas acho que eu não vou ser amiguinho de ninguém Acho que eu vou matar todo mundo Ai, esse cara pegou o Unifist Ah não, é Caralho, velho Bruxa, tá me tirando, velho Mano, o Mush Sinceramente, o Mush Tinha que diminuir muito a taxa de mob deles Olha que bagulho feio, velho No Fist, tu não tira pvp com o player Tira pvp com o mob, velho Desgraçadinho Desgraçadinho Fica aí Mano, sai, bicho Putra c***io, velho Olha que bagulho ridículo, velho Olha o tanto de mob que tem nesse jogo Sério Mano, eu sou muito burro Matei Agora cê vem Nossa, ele tá full dima Tá de brincadeira comigo Não, cê tá brincando com a minha cara Que esse cara ficou full dima do nada Só pode cê tá zoando comigo Não tem outra opção Ai Desgraça Eu tenho que ficar pro lado do Fist, velho Porque esse cara não pode pegar nada que tem no Fist Esse cara não tem nem espada de Dima, velho Ele tá me dando nada de dano Ao contrário de mim, né Que tô dando dano pra c*** nele Ou não, né Só tá faltando calça Calça nem muda muito Olha isso, velho Que saco, mano Sério P***, moxa Diminui essa Essa merda aí de mob, velho What the f***? Glowstone Ah, alguém matou o bruxo Pode crer Eu já vi que tem bota ali Calma, só não lembro que bota ou que é Aqui Não, cara Não vou tirar fake Porque eu falei já que eu tava gravando Então já sabe que é eu Então por que você quer que eu tire fake E outra Eu já tirei print com esse cara Eu já fui ver um com ele antes Eu já tirei print com ele antes Então é por esse motivo, tá Minha espada saiu com o Kinnock Back Sério É, saiu com o Kinnock Back Mentira Mentira Que esse cara morreu de queda Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like aí, mano É nóis Valeu, falou E tchau